YouTube, essa aqui é a praia de Ponta Negra em Natal, tá pessoal? Isso é pra vocês conhecerem a praia aí, como ela é, tá? Olha aí pessoal, que pendiça. É uma praia que tem... A areia dela é bem curtinha, quando a maré tá cheia você não consegue andar na areia. Você tem que andar dentro d'água, tá? Por quê? Porque o calçadão aqui, pessoal, de pedra, o... Invariou aqui um pouco da orla da praia, pessoal, tá? E aí aqui nesse calçadão aqui, pra vocês conhecerem, eles fizeram quiosce, carrinhos de praia, tá? Tem vários ambulantes aqui. Então o que acontece? Quando tem muito movimento, você não consegue nem andar de tanto ambulante e turista. Não tem nenhuma fiscalização, tá? Eu vou lhe ser sincero. Eu não gostei muito dessa praia aqui. Essa praia aqui de Ponta Negra não, pessoal. Tá bom? Essa foi mais uma dica, tá? É Ponta Negra Natal, tá pessoal? Um abraço aí a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí